Ben Uro, filme de 1960, com o Charlton Heston no papel principal, ganhou 11 Oscars. Filme, ator, ator coadjuvante, diretor, fotografia, direção de arte, som, edição, figurinos, efeitos especiais e música, e ainda foi indicado para o roteiro, mas não levou. A pergunta que não quer calar é, pra que fazer um remake de um dos maiores filmes de todos os tempos, pra quê? Eu pensei umas 12 vezes antes de começar a escrever sobre esse novo Ben Uro, eu quase não escrevi, quase não gravei esse vídeo, foi a minha primeira cabine na Paramount que eu fui convidado, e sei lá, vai que eu queimo com os caras de novo, mas foda-se, não dá, eu não posso fazer isso com meu público, Ben Uro é MUITO ruim. Ok, é uma refilmagem desnecessária, eu já disse isso, mas se vai fazer, pelo menos tenta fazer direito. O Ben Uro original é um épico, a transformação de Judá a Ben Uro, um príncipe judeu rico que precisa passar por uma jornada para recuperar a própria identidade. Não é apenas uma historinha boba de vingança, era muito mais que isso. Esse novo Ben Uro é uma história besta de vingança de um sujeito que fez merda, uma merda muito grande, que a gente não consegue torcer por ele em nenhum momento, porque ele fez uma merda muito grande, e ele tem mais que se fuder mesmo. O filme tem uma cena inicial que impacta, e acaba aí. Depois fica tudo muito, mas muito lento, com um enredo que não se explica, cheio de furos, que quer vender uma história de vingança entre os dois irmãos, mas que não chega nem perto. O filme original tinha três horas de caralhada e a gente não sentia. Esse tem duas horas que se arrastam. Tá, os atores principais, o Jack Houston e o Doutor Destino, não são grandes atores, mas eles tentam dar o seu melhor, mas não adianta. O filme não é interessante o suficiente para a gente se importar com eles. Se o Messala, o antagonista, fosse retirado do filme e substituído por qualquer personagem aleatório, não faria falta. O Morgan Freeman faz uma ponta, como Yildirim, o Yoda do Ben-Hur, e ele parece que entrou no set de filmagem apenas para receber o salário. Se ele não estivesse lá também não ia fazer a menor falta, assim como o resto do elenco completamente esquecível. Uma figura muito importante na história é Jesus. O Jesus do Ben-Hur original era subjetivo, grandioso, ele não precisava aparecer, era mais uma ideia do que um personagem. Esse Jesus desse novo é o Rodrigo Santoro, sendo o Rodrigo Santoro. A melhor cena dele é quando ele morre na cruz. E melhor naquelas. E pra fechar a conta, os efeitos especiais são fracos, a gente percebe a tela verde e as cenas de ação não impactam, não fazem a gente se importar pela vida dos personagens. Aliás, até a versão de 1925 tem efeitos especiais melhores do que essa nova. Não perca o seu tempo com esse novo Ben-Hur, nem a Corrida de Bigas, que deveria ser o ponto alto do filme, serve pra alguma coisa. Vai assistir a Corrida de Bigas do original, uma das melhores cenas de ação da história do cinema, e veja como os dublês se fodiam de verdade naquela época. E veja o Charlton Heston sendo um ator motherfucker como nenhum outro. Esse Ben-Hur é o melhor exemplo de que existem coisas que não se devem mexer NUNCA, NUNCA. O que você espera quando anunciam um remake? Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento, e assista aos outros vídeos do canal.